Carolina Peixinho foi uma participante do Big Brother Brasil 19, BBB 19. Ela se destacou por sua personalidade forte e carismática dentro da casa. Durante sua jornada no programa, Carolina formou laços de amizade, e também teve momentos de conflito com outros participantes. Sua participação foi marcada por sua autenticidade, e pela forma, como lidava com os desafios e dinâmicas do jogo.